Barra da Lagoa, canal da Barra da Lagoa, fotos aérea e fotos terrestres, por Almir Clemente Cunha e Norto Candemil Pereira e seu avião Cessna Monomotor. Focalizando neste momento o centrinho da Barra da Lagoa. Neste centrinho, muitos restaurantes, bares e lojas. Também as residências dos moradores locais. O canal da Barra, repleta de residências fixas ou de veraneio. De restaurantes, de ancoradouro para barcos, lanches e canoas de pescadores. Música Fotos em terra de trechos do canal. E ao longo do canal, pela rodovia até a Barra do Canal. Centrinho. Ao longo do canal, bares, restaurantes, atracadores e marinas. Música 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 encontrado no YouTube. O centrinho da Barra da Lagoa, agora em terra, com outra visão daquelas feitas do avião. Aplausos